O mais próximo aqui é Patrocínio, corte o bombeiro. A senhora ligou lá? Ligou, ele está pedindo para ligar na polícia rodoviária. Ihhh! Na rodoviária lá em paz. É, até eles vim aqui? Parece que é, senhora. Ai, Jesus amado. É, pede aí. E esse daqui, machucou? Está nas ferragens? Meu Deus. Misericórdia, só Deus. É um milagre de Deus. Ele machucou? Está bem? A moça lá conseguiu falar, parece que conseguiu virar o carro para ver se não tem ninguém. Meu Deus, sim. Vamos embora. Mais alguém? Não tem não. Do lado de lá, por baixo do carro, não tem ninguém não. Aí a perna dele, as pernas dele aí, ó. Aonde estão as pernas? Aqui, gente, ó. Aqui as pernas dele aqui, ó. Aí, gente, as pernas dele ali, ó. Não, ele está fora do carro. Olha ali o saco, tem um saco ali? Não, não é o saco não, é aquela camisa dele. Não, moça, ali não tem um saco ali? Olha lá as pernas dele esticadas, gente. Então, ali é o motorista. Aquela camisa dele. Meu Deus. Não é um saco não. Quer ver? Tira o saco ali, ó. Não é saco não, gente. É aquela camisa. É a camisa dele, as costas dele. Meu Deus. Do lado de lá, não tem ninguém. Tem, né? Não tem, não tem. Meu Senhor. Deus abençoa. Tá morto, César. Olha lá as pernas dele lá. Só tem ele aí? Não tem mais ninguém, não? Não, tem não. Ah, não. Então, vamos embora. É porque já era, coitado. Meu Deus, que destino, meu pai. Você tá filmando ou você tá filmando? Os dois.